Semana passada eu atendi uma gatinha de 15 anos que estava com a frequência cardíaca em torno de 200, enquanto normal uma gata de 15 anos é de 130 a 140. Perguntei à tutora que havia trazido o animal para eu examinar com quem que a gata se ligava em casa na família e ela disse que era com a mãe dela, que sincronicamente havia passado nos últimos seis meses por duas internações por conta de uma doença cardíaca, aonde ela teve que colocar o marcapasso para controle do aumento da frequência cardíaca, sintoma esse alinhado completamente com o que a gente estava vendo na gata dela. Assim são os animais, eles são permeáveis às nossas doenças e sintomas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, psicanalista e trabalho com constelação e medicina germânica e trato as famílias multi-espécies. Até mais!